As sequelas econômicas da pandemia do coronavírus não pouparam sequer a custódia da Terra Santa, de modo especial desde que as peregrinações se interromperam completamente e diminuíram os financiamentos provenientes de fora. Este ano não foi realizada a coleta da Sexta-feira Santa, graças à qual nós pagamos muitos trabalhadores. A situação está meio crítica. No entanto, com a ajuda de Deus e a providência, a custódia levou sempre avante sua missão e faz isso há 800 anos, lidando com muitas dificuldades. Ao longo dos séculos foram muitas, mas seguimos aqui. Vamos superar também essas dificuldades. Cerca de 1.100 trabalhadores atuam em vários âmbitos nas instituições franciscanas, na Palestina e em Israel, e cerca de 70% deles precisaram recorrer ao salário e auxílio. Mas a custódia da Terra Santa, sem hesitar sequer o momento, resolveu levar em conta suas condições econômicas. Como igreja, precisamos cuidar do sal da terra, ou seja, das pessoas. Não podemos despedi-las e não fazer nada. Devemos tentar pagar a elas ao menos um pouco. Nossos trabalhadores palestinos não recebem dinheiro do Estado, portanto, a custódia escolheu pagar a metade de seu salário. Não estão trabalhando, mas pagamos a eles. E isso representa um grande esforço para nós. Mas as dificuldades existem para todo mundo nesta época. Agradeço a Deus por continuar sendo um funcionário da custódia da Terra Santa, que continua me dando 50% do meu salário mensal, através do qual eu vou poder sustentar minha família até a situação voltar ao normal. O que chega do céu é aceito pela terra. Agradeço ao Senhor por tudo. Maio é um dos períodos melhores para o turismo aqui, mas devido à pandemia do coronavírus e do fechamento da Igreja da Natividade, as ruas da cidade se esvaziaram. Minha família vive graças a essa pequena loja, que depende sobretudo do turismo. Mas, como vocês podem ver, está vazia. Todas as lojas vizinhas estão fechadas. Apesar das duras condições que a custódia da Terra Santa está vivenciando, ela não parou de nos dar 50% do nosso salário mensal. Seguem ao nosso lado e não nos abandonaram. A situação aqui está triste e desanimadora, especialmente em Belém. Trabalho aqui há 30 anos e é a primeira vez que vejo esse hotel vazio, sem peregrinos. A custódia dos frades franciscanos não se limita às pedras desses lugares santos e a preservar os valores que vêm delas. Mais uma vez, sua missão vai para além e está voltada a preservar a presença cristã constituída pelas pedras vivas.